Música 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 Poxa, até que fim! Pera, usa uma ação, seu natalista, hein? Música 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 Ovo é bom, ovo é ser feliz com o orelhão Ovo, 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 ovo Acorda se lançando, calma, olha agora o vídeo, olha agora Opa! Obrigado, títulos, confiando, malvindo, cliquinho, lá, 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 lá Nessa verdadeira também tem que ir pra vir A parede que não tem que passar de pular Andressa! Abre a brincadeira que eu mais gosto Abre a brincadeira de peixar Pesta! 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 Amém! Poxa, Leonardo, até quem fica e chora pra beijar, hein? Que bobo, né? Ó, o que você viu? O que tá a dica, claro, né? Rapaz, diretamente, a princesa do mundo. Ele também é uma desculpa. A princesa do mundo. Queira, uva, nação, senhora da mista! Valdade à mista! Queira, uva, nação, senhora da mista! Senhora da mista! Então, senhora da mista! Beija! Beija! Vem na beira de criança Como é bom? Como é bom? Pra cair na arrelação Como é bom? Como é bom? Mais uma cor e esperança Como é bom? Como é bom? Com as vevelhas que eu vou deixar Como é bom? Como é bom? Brincadeira de criança Como é bom? 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 Obrigado! Obrigado!